Esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente. A gente gravou um vídeo aí uns dias atrás falando que eu vou tirar a minha carteira de habilitação pra dirigir carro aqui no Canadá. E aí vocês fizeram uma campanha, eu tô recebendo milhares de mensagens, escrito news, você tira a carteira, enfim. Estou trabalhando pra isso. E um dos trabalhos é me preparar, estudar. E o governo canadense oferece um simulado pra gente ir respondendo as questões. E dá pra estudar e aprender tudo que cai na prova por aqui. E hoje, a gente vai ver se o Leon passaria na prova. Façam suas apostas, que quando eu voltar com esse truque da edição, o Leon estará aqui comigo. O Leon tá achando que é fácil tirar a carteira de habilitação aqui no Canadá. A gente vai fazer um teste pra ver se ele sairia bem ou não. Eu vou traduzir pra vocês aqui, porque tá em inglês, tá, gente? Não tem teste em português, conforme mostramos pra vocês no último vídeo. Não, tem em pujab. Não, mas não tem em português. Será que... vamos... vamos fazer um teste em inglês em pujab e ver qual que eu... Não, não em pujab, porque senão eu tenho traduzido pujab e vai dificultado. Tá, full test, então. Em inglês, exato. Tá, fui. A seta sem piscar em verde significa que, nesse cruzamento, só tem um caminho na direção da flecha. Sim. Você pode virar na direção da flecha se o cruzamento estiver livre. Você pode apenas virar à esquerda no cruzamento. Ou você pode virar na direção da seta... Depois de parar. Completamente. O cruzamento é só na direção da seta, quando tem um truque desse. Ah, obrigado. Pode confirmar. Errado. Você pode virar na direção da seta se a interseção estiver livre. Tá vendo? Já ia tomar o primeiro erro. Droga. Qual desses não é parte do check-up antes da viagem que você tem que fazer sempre antes de você dirigir? Se o encosto de cabeça e os cintos de segurança estão propriamente ajustados. Checar a luz e a seta. Checar o fluido do radiador e o nível do óleo. Os retrovisores e o retrovisor central, se eles estão ajustados. Eu vou dizer que é o óleo e o fluido do radiador. Que é uma coisa que você tem que fazer periodicamente, mas não é toda vez que você vai dirigir, né? Quando você está chegando perto de um veículo de emergência que está parado. Mas com a luz ligada. Na estrada, com um limite de velocidade abaixo de 80, em adição a mudar de faixa, você tem que reduzir a velocidade para... Eu vou chutar 50. Tem que reduzir para 50. 50 é um número bom. Tá. Não, 60. Vai. 60. 60. 40, por quê? É sempre a metade. É sempre a metade. Não é, se você reduzir demais pode causar um acidente. Não é demais, 40 é uma velocidade boa, você tem que ser responsável. Mas é, não, mas você reduzir de 80 para 40 que, ó, Canadá, você está fazendo errado. Não, você está dirigindo na esquerda. Não, é isso, na highway. Na highway o quê? Dividida. É dividida. Você está na lenda esquerda. Na esquerda. A esquerda é onde você vai para ultrapassar a galera. Exato. Mas se você ver um veículo de emergência atrás de você... O que você deve fazer? A, ficar pronto para sair do caminho. B, diminuir e ir para um dos lados da estrada. Mover de forma safely, é tipo de forma segura. Segura. Para a próxima beirada da estrada e parar. Ou parar. Ou de parar imediatamente. Tem um negócio aqui em segurança. Esse safely aqui é muito canadense. Ou parar imediatamente. Eu acho que é o C por conta do em segurança. Eu ia errar. Eu ia errar. Tem é canadense, Nilce. Eu ia errar. E outra coisa, o veículo não está parado. Eu estou estupendo de eu ir errar. Se você reduzir com o veículo atrás de você, o veículo de emergência tem que reduzir também. Não é isso que você quer. Mas eu ia sair para o ladinho e falar, papai, você está... Não, você está na piscina. Eu ia errar, eu ia errar, eu ia errar. Próximo. Ainda bem que eu estou aqui para... Parabéns, meu bem, se ele acertou essa. Ciclistas podem oscilar da esquerda para a direita enquanto eles estão na rodovia. Porque eles precisam de sair de obstáculos. Pode ter perigos, é. É, uma pedra, sei lá, um gambá. Qual é uma boa prática quando você ultrapassa um ciclista? Deixar tanto espaço quanto possível. Isso daí parece muito canadense. Buzinar antes de passar por ele. Bipip, é. Não, não. Apenas passar os ciclistas se eles estiverem numa via designada para a bicicleta, numa pista. Eu vou colocar que é dar para eles a maior quantidade de espaço possível. Eu também colocaria isso. É porque isso é muito canadense. É muito canadense. Seja feliz, meu bem. Viu aí, viu, viu, viu. Parabéns. É só pegar a resposta canadense. Resposta canadense. Enquanto opera o veículo, se você tem ali a sua licença L. Lerner, tipo assim, a Lerner é a que eu vou ter depois que eu fizer essa prova, tá? Você só pode dirigir com o adulto responsável do lado. Ou a licença de novato. Novato é que você vai ter. Não, é que você vai ter. Depois que eu fizer a prova. Exato. Eu não, eu estou de boa. Eu vou ter o normal. Eu não sei não, hein. Sim. É permitido que você use um dispositivo, né, uma função de voz para texto. Aquela coisa que você fala para o celular, ele escreve o texto. Enquanto você está dirigindo... Alternativa A. Você não pode usar. De jeito nenhum. Você não pode. Pensando aqui no negócio de Canadá, eu ia falar que é A. Que eles não deixam de jeito nenhum. Nenhum jeito. Porque deve ser o mesmo padrão para dirigir drone aqui, tá? Exato. Eles passaram uma lei nova que simplesmente não dá para você ter drone. Que nem completa. É, confirma. É isso daí. Você não pode, tá? Você não pode usar. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você estiver bravo ou chateado antes de dirigir, você deve se concentrar e ser cuidadoso. Enquanto você dirige. Exato. Respirar profundamente enquanto você dirige. E recuperar o seu autocontrole. Não pensar sobre o que te fez nervoso. Enquanto você dirige. Ou ficar calminho antes de você começar a dirigir. Qual a diferença? É tudo canadense aqui. Ai, não. Agora, para me confundir, eles colocaram quatro coisas que os canadenses fazem. O que é mais canadense do que as outras coisas. É isso que você tem que pensar aqui. Coloca aí você se acalmar. É, ué. Porque o canadense não quer que você dirije bravo. Não quer. É antes de você entrar no carro, né? Você tem que fazer um jeito de exigir relaxar antes. Pronto. Aê, Leandro. Estou quase na hora. Se eu não ia... Eu posso tirar uma carteira ainda. É 80%. Continua. Tá bom. O que significa essa placa de trânsito? Ah! Essa placa de trânsito significa que você pode... Não, isso daí... Deixa eu ler as alternativas. Essa placa de trânsito significa que é uma via de transporte público. Que apenas ônibus ou carros bem ocupados podem usar essa pista. Apenas ônibus nessa pista. Ou é uma área para ônibus e táxis. Eu vou explicar. Não, você só tem que responder. Não, não, não. Deixa que eu escrevo. Isso daí é uma carta de baralho canadense, tá? Isso daí é um ônibus carro 3 de ouro. Eu acho que isso daqui... Porque tem um esquema nos Estados Unidos... Eu não sei se aqui no Canadá tem. Que você só pode andar se você estiver em transporte público ou se você estiver num carpool. Ou seja, se você estiver sentado sozinho no seu carro, você não pode ir. Tem que ter mais de uma pessoa. Exato. No mínimo duas. Então, eu acho que deve ser a mesma coisa. Eu vou colocar B. É isso mesmo. Eu vou colocar B. Vai lá. Yes! Mas isso é meio óbvio. Não, não é óbvio não. É porque a minha experiência... É sempre. Eu já vi treinamburguer no Maine. E eu vi isso lá nos Estados Unidos e eu sabia. Não era frango, não? Ok. Temos ali dois carros. O veículo da direita está mais arriscado a perder a tração quanto faz a curva. Por quê? Letra D é porque ele tem um centro de gravidade mais alto que o veículo da esquerda. É a D. Isso é lógica, tá? É a D. Se bem que aquele pneu largo ali poderia ser uma coisa. Mas como ele tem o centro de gravidade mais alto, não tem jeito. Ele tomba mesmo. É D. Isso é lógica. É física. Exato. Você não precisa saber de... É a lógica. Depois de parar numa luz vermelha, que não está piscando, você pode virar à esquerda ou à direita, virar à direita ou virar à esquerda num cruzamento de mão única, se for seguro e não tiver nenhum sinal proibido. Numa rua de mão única. Exato. Dirigir diretamente para frente ou virar apenas à direita. Aqui e nos Estados Unidos, você pode virar à direita mesmo no sinal vermelho. Mesmo que seja no sinal vermelho ainda, a direita é liberada. Tá, agora que eu tenho a resposta certa. Mas não é em todo lugar não. Acho que alguns estados... Depende do estado dos Estados Unidos, eu acho. Isso aqui está bem canadense essa resposta, inclusive, né? Se for seguro... Vai. Você pode virar à esquerda. Se for seguro e nenhum sinal proibir. Isso é bem canadense. Você não deveria ultrapassar outro veículo. Quando a sua visão estiver obstruída... É quando a visão está obstruída. Exatamente. Isso daqui é bem lógico, né? É bem lógico. Quando você não precisa fazer uma checagem de ombro... Porque assim, aqui é o seguinte... A orientação é... Você está dirigindo, você tem que olhar para trás. Olhar para trás e checar o ombro. Checar o ombro. Quando? Quando você está julgando... A distância. A sua distância da frente. Quando você está saindo do lado da estrada. Tipo, indo para o acostamento. Ou quando você está voltando do acostamento. Ou quando você está mudando de faixa. Mas aí você tem que checar. É o primeiro lá, porque você está julgando... Você está julgando a sua distância de seguida da frente. Não, não. Se você está aqui e você faz isso daqui na estrada. E você tira o olho da frente. É para isso que tem retrovisor. É o que eu pensei, Leon. Vai lá, responde. Faz o que o seu coração está mandando. Faz o que o seu coração está mandando. Responde. O teste é seu. Ah, não. Isso daqui... Porque shoulder não é só olhar para trás. Olha para o lado também. Porque eles pedem para você ver o ponto cego. Clica, Leon. A prova está correndo. Não, não. Não, isso daqui é o A. É o A sim. É o A sim. É o A. É o A. É o A, Brasil. Estudei. Porque aqui shoulder não é só olhar para trás. Eu sei que tem o esquema de ponto cego. Que eles pedem para você olhar. Porque quando você está trocando de faixa. Você pode virar tudo aqui. O retrovisor não... Não adianta. Você tem que fazer alongamento antes de dirigir. É isso mesmo. Pedestres com uma bengala branca. Não sei por que branca. Enfim. White cane. Deveriam ser tratados com cuidado extra. Por quê? Provavelmente a gente aqui não tem problema de visão. Talvez. Deve ter um código para isso. É, pode ser. Eles vão atravessar a rua em qualquer ponto. Eles podem estar incertos sobre quando atravessar a rua. Eu acho que eu vou de B. Eu vou de B. É a B. É. Sim. É. A distância mínima que é segura de 2 segundos para você ficar atrás do carro que está na sua frente é para condições ideais na cidade, essa é a regra sempre, apenas nas highways, que são as pistas de maior velocidade, ou apenas para quando tem má condição temporal de clima. Eu acho que é para highway. Decide aí a sua que eu vou dizer qual que é. Vai ser sempre na highway. E é a A. É a A? Vai. Clica. Por que você me deixou marcar errado? É. Porque eu estou te testando para mostrar para você que a prova é difícil. Ó, você está saindo ali do lugar onde os carros ficam parados. Você está atravessando e vai entrar na rua. Uma calçada. Tem uma calçada antes. O que você deve fazer com o carro A antes de entrar na rua? Exatamente. Porque você está passando por cima de uma calçada. Exato. Ficar preparado para parar, mas continuar rumo à rua. Se nenhum perigo for identificado. Isso. Parar antes da calçada. Diminuir e proceder com cautela. Ou só parar ali na região da calçada antes de entrar na rua. Eu acho que você tem que parar na calçada. Eu acho que é isso. Você tem que parar nessa calçada. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sou canadense praticamente. Quando você vê uma linha sólida, branca... Na esquerda. Na esquerda. Significa o quê? Você não pode mudar de pista. Acho que não. Você está preparado ali... Está separando o tráfego, indo em diferentes direções. Apenas o transporte público pode ultrapassar. Ou você deve ultrapassar com cautela. Eu acho que é D. Porque tem a palavra cautela. É uma linha branca... Mas o que é a linha branca? Tem a linha amarela, tem a linha branca, tem duas linhas amarelas com uma pontilhada e uma contínua. Isso aí é normal. É uma linha branca. Uma linha branca contínua. Você não pode trocar de faixa. Exatamente. Letra A. Você não pode trocar de faixa. É isso mesmo. Muito obrigado. Mas é meio fácil essa. Não. Isso é igual em todos os países, mas continua. O que significa esse sinal? Você deve diminuir a 30 km por hora... Estão jogando bocha. Estão jogando bocha. Acertei. Você deve diminuir aí a 30 km por hora se o pedestre estiver atravessando. Significa que é uma travessia escolar. Parar para os pedestres. Estádio de esporte perto. Então você fica lá vigiando os perigos. Ou um playground perto e você deve dirigir com cautela. É playground. É um playground isso daí, tá? É um playground de velhinho jogando bocha. Então eu vou colocar aqui e eu vou acertar. Muito obrigado. Muito obrigado. Salvei os jogadores de bocha. 18. Quando os outros motoristas estão agressivos, é melhor evitar contato visual e dar aos outros prosperidade de espaço, né? Prosperidade. Plate é... É na minha língua. É na primeira língua. Amplo. Amplo. Dirigir mais devagarinho, mais pegar o direito, o lado direito da pista. Passar por eles e deixar eles para trás. Acelera e deixa eles comendo poeira. Ou devolver a agressão. Ou eles vão continuar achando que podem fazer o que querem. Exatamente. É. No mundo ideal... Devolver a agressão. Não, não. Não. Na verdade, você tem que evitar contato visual. Essa é a coisa canadense. Tá? O canadense adora essa parte do evitar o contato visual. Tá? Não provoca. E dá... É que eles estão acostumados com o urso aqui, gente. E dá espaço. Não, não. É porque eles não estão acostumados com o urso. É porque aqui a polícia vai parar o cara. O cara vai aprender. Tá? Ele vai aprender. Não precisa ensinar. E letra A. Letra A. Certo o Brasil também, gente. Deixa o povo ir. Pronto. Acertei. Próxima. Se você se sente sonolento enquanto você está dirigindo, você deveria reduzir a velocidade e dirigir com cautela. Não. Abrir a janela e manter a velocidade por dentro daquela acordadinha. Parar em algum lugar seguro, trancar seu carro e tirar uma soneca. Ou ligar o rádio e manter a velocidade. É C, com certeza. Com certeza, é C. Isso eu aprendi. Não dorme na estrada. Meu pai fazia isso e era muito frustrante. Ele parava onde tinha polícia, aí ele encostava e tirava o cochilo. Só que eu era criança. Criança não dorme. Aí eu tinha ficado ao lado do meu pai assim. Tadinho. Quais são as únicas cores piscantes de luz que você vai encontrar num cruzamento com um trilho de trem? Vermelho. É vermelho. Só vermelho? É só vermelho. Então tá bom. Porque eu já vi. A gente morava perto de um lá, quando a gente morava na nossa primeira casa. É verdade. E eu, uma vez, eu tive que esperar um trem gigantesco passar. Ele não acabava. Eu fiquei cinco minutos esperando o trem. E ele vinha devagarzinho, assim, velocidade de GTA, sabe? Deve ter vontade de subir em cima. É vermelho. É vermelho. Muito bem, meu bem. Parabéns. Isso daí é escola. Zona de escola. Você reduz a velocidade quando a criança estiver presente. Isso aqui é zona escolar. Eu acho que é C, mas tudo bem. Ah, eu ia errar. Eu ia errar. Salvei os alunos, tá? Eu ia errar. Salvei. Agora eu ensinei pra ela, pelo menos, entendeu? Eu provavelmente evitei um acidente no futuro na zona escolar. Essa pergunta não tinha caído pra mim ainda. Um jeito de cada passageiro ajudar o motorista a dirigir com segurança. Fazendo perguntas pro motorista, pra manter o motorista alerta. Ah, isso não deixa um alerta, não. Ligando o rádio. Evitando conversações que podem destruir... Distrair. Distrair. Destruir! Não destruir o seu motorista. Distrair o motorista. Distrair e destruir o motorista. Falando alto, então o motorista pode ouvir a conversa. Isso aqui é? Você não quer destruir o motorista. Ninguém quer distrair nem destruir o motorista. Exatamente. É isso daqui, tá? E salvei mais um aí. Eu posso checar mensagem de texto no meu veículo quando ele tá parado, tipo assim, numa garagem, roadway, tipo assim, entradinha de onde... Entradinha de casa. É. É a... É a... Só pode... É só a... Canadense. Você tá parado na frente da sua casa. Aí você pode. Saiu não. Não. De preferência, se o carro estiver desligado. Confirme. Muito obrigado. É isso mesmo. Ok, agora tem desenho. Você tá dirigindo na velocidade limite na pista da esquerda, que é de 80 km. É. Numa multilane. Numa estrada de várias pistas. Um carro se aproxima atrás de você. O que você deve fazer? Manter a sua posição na pista. Seguramente passar pra próxima pista. E deixar esse veículo passar. Diminuir e dar a você mesmo mais espaço para frear com segurança. Ou aumentar a sua velocidade pra combinar aí com o veículo que tá atrás de você. Não, se você tá dirigindo... Você tá na velocidade máxima. A 80. Exato. Num negócio que já é 80, você não vai aumentar a sua velocidade. Eu acho que você tem que fazer a B. É a B. B. Salvei. Salvei mais um aí, beleza. Último agora. Vou tirar a minha carteira. Você tá num tráfico pesado e alguém está dirigindo muito atrás de você, muito perto. Quais são as ações que você deve ter pra proteger você mesmo? Diminuir o espaço na frente de você pra encorajar a pessoa na frente a andar mais rápido. Não. Acelerar e deixar mais espaço pra trás. Gradualmente aumentar o espaço entre você e o veículo na frente de você. Obuzinar e dar a luz. Mas como é que eu sei que isso daqui é essa resposta? Porque tem a palavra gradualmente, que é uma coisa muito canadense. Eles não gostam de nada radical, tá? É tudo gradual. Exato. Acertei. Viu? Bem canadense. 25, 25, 22 corretas. Eu acho que você passou na prova. 82! Você tirei minha carteira! Você tá vendo que é difícil? Tem umas perguntas que são difíceis. Não, eu não... Nilson, eu não estudei. Isso daqui foi do zero. Mas eu te ajudei. É tipo eu, quando eu fui na Argentina e tá falando com os argentinos lá em Portunhol, entendeu? Não sabia nada, mas me comunicava. Então tá bom, então vai lá você e tira essa carteira. Era isso que eu queria demonstrar. Não, mas... Não, 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 não. Eu não posso tirar a carteira agora, porque eu preciso de uma pessoa com a carteira completa, tá? Pra eu poder dirigir do lado dela por um ano. Então eu só tiro a carteira quando a Denise tira, né? Passar bem. Até a próxima. Não esquece de largar o joinha e se inscrever no canal. Tchau.